Pessoal, chegamos em Miami, tá? Então, já estamos no Aeroporto Internacional de Miami, já passamos pela avaliação, né? Nós não temos o Global Entry, né? Pra passar direto. Então, passamos aqui e muito bem atenciosos o pessoal que nos atende ali, né? E aí, nós chegamos aqui e o pessoal tá, todo mundo esperando, o pessoal aqui de Miami e tal, né? Olha que legal. Aqui já vim quatro vezes, né? Em Miami, cadê? Olha o cachorrinho, bonitinho. Saudade do meu, né? É, eu vi. Olha o Starbucks, aqui a gente tá no desembarque e a gente alugou um carro, vamos ver o carro agora, né? Olha o Jeanzinho ali, o Edinho aqui, olha a mala do Edinho, que chique. Olha a mala do Edinho, o YouTuber, famoso, né? E o bom de Miami aqui, pessoal, que aqui a gente não tem problema com a língua, né? Aqui, se tem medo de vir pra cá, pode vir tranquilo. Se falar, não sei falar inglês, eu falo arranhando o espanhol, eu só sei falar português, o pessoal aqui atende você é uma boa, tá? Aí, ó. Agora vamos pegar o elevador e vamos no estacionamento pegar na seguradora do carro, né? Aí, pessoal, olha lá. Tá vendo? Que coisa linda. Aí estamos entrando em Miami, ó. Olha que chique, né? É bonito demais, né? Primeiro mundo é outra coisa, né, pessoal? Olha isso. Agora a gente vai pela esteira. Não, Jean. Aí. A esteira... A esteira quebrada. Olha a esteira quebrada. Eu falei que é do primeiro mundo. E deparamos com isso. Olha lá, Miami lá. Coisa linda. Eu adoro vir aqui, pessoal. Você veio uma vez só, Jean. Você não lembra? Não lembra. Não lembra. Agora vamos pegar o trenzinho, ó lá. Pra poder ir no nosso destino final. Não, você não tá, não. Aqui, pessoal, a gente vai... É onde vai alugar outros carros, né, ó. Bonito lugar, né, ó. Vamos depois. Vamos lá ver o Jean alugar o carro. Olha lá. A Sixty. Aqui nós somos a versão Platinum, tá? Então, aqui tem a Sixty. É um programa muito legal. E o cartão de crédito faz você ficar no nível Platinum. E aí tem descontos, tá, pessoal? No próximo vídeo eu conto a história e o processo de alugar carros aqui, tá bom? Até o próximo. Ó, pessoal. Aqui nós alugamos o carro aqui na Sixty. E tem uma promoção do cartão American Express de Platinum Car. Que você consegue virar Platinum na Sixty. E aí nós viramos Platinum e nós vamos gravar um vídeo aqui agora eu com o Jean. E falar do aluguel, de quanto ficou, pra vocês saberem. Como a gente vai ter uma semana, valeu a pena não ficar dependendo de ônibus, de metrô e tal, tá? De ônibus e Uber e coisas assim, tá? Então, só pra vocês saberem. A gente vai gravar um videozinho agora sobre o aluguel de carro da Sixty. Mas, só pra vocês terem ideia, olha isso aqui. Que coisa maravilhosa, né? É muito bonito. Tudo caprichoso, tá vendo? Pessoal, aqui é a Sixty. E pelo cartão de crédito você chega no nível Platinum, né? E o Jean tá alugando um carro lá, o Edinho tá lá com ele. E você vem aqui no aeroporto, nós estamos em Miami. E aí nós estamos alugando. Olha que bonito que é, né? O Sixty Renta Car, né? Olha que legal, né? E tem vários aqui, ó. Dá uma olhadinha pra vocês verem. E olha que lugar lindo, né? Parece um shopping. Tá vendo que coisa caprichosa, né? Coisa bonita. Aves. Alemo, né? Só não achei um cafezinho aqui ainda, né? Cheguei aqui pra tomar um cafezinho, olha lá. Rental, tá vendo? E olha que legal, né? Bonito. E eu fiz uma... Meu chip aqui não funcionou. Meu chip da Vivo. Eu coloquei... O Home e não tá funcionando. Eu fui ali no Qasqui e falei com a moça lá e coloquei um chip daqui. Pra uma semana com 10GB. Pra poder fazer lives e tal. Então, deu rapidinho. Não demorou nem 5 minutos. E olha que legal. Aí eles estão lá agora. Preparando pra fazer o... A finalização. Só não posso calar dentro. Qual do som? Não atrapalha muito... O vídeo, né? E aqui, aqueles... Aqueles totens ali, ó. Em que eles têm os totens que você também pode... Fazer as suas reservas ali. Pegar o carro. Tudo online, né? Legal demais da conta. Muito bonito, viu? Show de bola, ó. Então, já já nós vamos de carro pra... Pelo Sixty. Eu mostrei pra vocês o pedacinho do vídeo, né? O Jean lá falando do ato em quente ali, né? No meio tempo que ele tava fechando o carro que a gente já fez lá no Brasil, eu fui colocar um chip americano no celular, fazer live pra vocês. Da semana de segunda, a sal. Domingo, hoje, nós... Estou gravando em live. E aí, o Jean falou assim, ó. Eu já reservei lá no Brasil. E nós temos uma aplicativa chamada Sixty. Renta Car. E nós viramos Platinum através do Platinum Car. Né? Então, a gente conseguiu a promoção e viramos Platinum pelo cartão na Express. Eu divulguei pra vocês também no grupo do canal, né? E aí, o Jean vai falar como foi a experiência. Porque o dinheiro que é louco. Como funciona a experiência? Como ele sentiu que eu não vim de carro. E o Jean, ele sabe de ponta a ponta com o que ele foi. Do início ao fim. Jeanzinho, fala pra galera como foi, então. Bom, pessoal. Alugar carro nos Estados Unidos é muito tranquilo. O que acontece é que, por exemplo, eles apareciam alguns orçamentos. Existem parcerias, topo do Personalité, do Bradest Pry, entre outras instituições financeiras, que falam que dão desconto. Então, eu cheguei a ver desconto do Personalité de 32%. Porém, colocando a conta do Lápis, o desconto do Personalité, o preço era muito mais alto do que, por exemplo, encontrarmos nos próprios sites da Rentalpars, ou, por exemplo, da Sixty, entre outros. O que acontece é que, quando você tem o benefício do upgrade de categoria dentro da lucratura, é muito bacana os preços que eles proporcionam. Quando você tem algumas regalias, como, por exemplo, alguns seguros inclusos, entre outros. Então, assim, eu falo pra você não se derivarem pela fala do ligado, né? A emoção de estar lá com desconto do Personalité, por exemplo, que estava com 32%. Ou seja, eles queriam meter a faca na gente, né? Por alta renda. Então, o que eu te aconselho é, veja esse seu cartão, tanto do Visa, quanto do Deflat custo, no caso, no caso, de ter um benefício que você tem o upgrade gratuito na categoria da locadora, pra você ter acesso a benefícios, descontos bacanas. E aí, quanto tamanho de ar, por exemplo, do avião? Bom, a gente jogou na Chevrolet Knox e a gente parou em torno do dia. Esse avião que foi aqui, é que nós estamos no aeroporto, no dia nacional de Mariana, em torno do avião. Quanto foi, gente? Eu falei na diária em torno de 36 a 40 dólares. Mesmo com nível plástico? Com nível plástico. Se não fosse nível plástico, seria quanto? Aí, subiria pra 60 dólares, inclusive até 70 dólares. É, se você falar que alugar um Uber, gastaria uns 35 dólares pra uma corrida no Uber... Exatamente. Por isso que eu vi que é mais vantagem você alugar o carro. Mas, de muda, por exemplo, no caso de Nova York. Nova York tem muito metrô, então não compensa você alugar um carro. Aqui em Miami é mais difícil. Então, aqui tudo é muito longe. É melhor alugar um carro. E o carro mais barato, você chegou a ver com o carro mais barato? Eu vi. O carro mais barato é como se fosse um quid brasileiro, sabe? Seria o equivalente à diária completa, o equivalente a 700 reais em dólar? Seria uns 30 dólares. Então, vamos colocar mais barato é 150 dólares. Exato. Então, você vê, 30 dólares... Gente, a gente converte... Porque nós somos brasileiros, então, lá no Brasil e tal, tal. Mas, se você falar 30 dólares, aí é como se fosse R$10,00 e dá no Brasil pra eles. Exato. É que 30 dólares aqui é R$10,00 pra eles ali. Então, 30 dólares vezes 5 daria R$120,00. R$3,00, R$6,00, R$9,00, R$12,00, R$150,00. E aí, nós temos a janela diária. Tem carro? Simples. 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 Legal. Mas já vinha automático, porque aqui dificilmente tem carro manual. E quando você fechou com ele a diária aqui, ele perguntou que nível que serve cartão do 6 ou 9? Exato. Ele puxou meu cadastro e eu reiterei. Eu falei assim, olha, eu sou cliente plato, tem algum benefício? Ele falou assim, olha, como você já fechou o pacote e você já até contemplou o benefício, eu não tenho nada o que acrescentar pra você aqui. Porém, se você fechasse comigo, teria um desconto também, inclusive essas regalias. Então, assim, independente de você comprar, estando no Brasil, como aqui também, é importante que você é reconhecido como cliente. E o plato. Exato. E na hora de pagar o cartão, você é obrigado a pagar pela Express ou não? Não, não, não. Eu paguei, inclusive, com outro cartão. Com outro cartão. Com o cartão PDA, que tem mais benefício. Olha que legal. Show de bola, né? Maravilha. E aí a devolução, como que eles falam da devolução? Tem esse gosto pra lavar, tem gosto de ser, como que é? Pronto livre? Bom, a quilometragem é livre. Eu paguei um pacote a mais pra poder devolver. Então eu vou precisar enxergar tudo pra poder devolver. E foi bastante difícil. E a quilometragem, alguma coisa geral? Não, não. Não. A margem tá em uso com simpático. O pessoal tem muito medo assim, não sabe falar inglês. Já tem Miami, é muito espanhol. Imagina por exemplo, enquanto você tava negociando lá na rua, você tocou um chip pra mim e eu falei em português, porque ela entendeu perfeitamente chip de 10 gigas por uma semana. Quando você tava lá, se a pessoa vier no Brasil, vamos falar inglês em esporal, tem esse medo. Eles entendem portugueses? Inclusive o Edinho é prova de que realmente o atendente fala o portunhol, tenta falar com a gente. Mas entende, né? Entende, entende. Então quando você tá no Brasil, tem que ter medo de dar. A gente não sabe falar inglês. Em Miami em si, eu não tenho medo. Porque aqui eles falam, ó, um portunhol arrastado. Espanhol, aqui a língua espanhol é fortíssimo. Tá? Inglês. Mas entendem o português tranquilamente, aí de New York já é muito americano, né? Exato. Mas que legal. Então eu espero que vocês tenham gostado de ver mais alguma coisa pra apresentar pra eles. E quem sabe que você vai mandar uma pessoa também? A gente, na saída, tem que apresentar pra falar que é o nosso carro. Pra eles não falar que pegou qualquer carro que não pode. A gente, na saída, tem que fazer assim. Legal. Beleza, pessoal. Mais um vídeo aí legal. Tô com experiência própria aqui, ó. Primeira vez que tá ligando, né? Não. Segunda vez. E a gente tá expert. Eu nunca liguei. Então, enquanto eu tava ligando, eu fui correndo lá ver o chip, né? O Edinho foi no banheiro. Aí eu cheguei, eu tava uns dois juntos lá. Fazer o maior papão com atendente. Eles, vindo ali. Se fosse aí dirigir, ó. Ombro das dadas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Meu Deus. Ai, meu Deus. O Jean, o piloto. Ai, meu Deus. Eu que tenho que ir dirigindo, gente. Eu tô deixando o Jean dirigindo. Ai, meu pai. Ai, não sei se é mais. Jean, é isso? Pois é, isso aí vai. Ó o Jean. O Jean vai querer ir embora de manhã nunca mais, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.